Transcrição e Legendas Pedro Negri A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. É uma formação ousada, com três homens na frente. O que você me diz, Maurão? Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude, podem jogar mais à frente. Mas se a bola, eles podem vir um pouquinho mais atrás ou até mesmo criar a parte de trás. Que é uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e para mim se usa muito bem. Começam as emoções deste jogo. Thiago Leves, meteu um bico nela lá para frente. A metida de bola pela direita. Jogou a bola lá para frente. Estava bem ali, tomou a bola. Ele prefere ejemplar a bola. Kahneman. Bruno Cortes. Thiago Leves. O cara ficou um bom tempo tentando encontrar algum espaço, mas acabou perdendo a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Metida de bola por cima. Cruzou. Meteu a bola para frente. Everton. Está descendo com tudo ali pela esquerda. Henrique. Alisson. Agora é com o Diego Souza. Olha, bate. Everton. Everton. Thiago Neves no cruzamento. Evandro. Evandro. Dançou ali, pertinho da bandeirinha. Cruzamento. Thiago Neves. Muita bola rolando. Nada de bola na rede. Lançamento por entre a defesa. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. Esse tipo de bola enviado é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Diego Souza. Procurou alguém ali na frente. A batida. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O Grêmio terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse pique, pode conseguir uma grande vitória. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. A bola rola de novo. Grêmio jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só um pequeno detalhe. Vai estar jogando direitinho. Ele trata a bola com muito carinho. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Maicon. Abriu o jogo lá na direita. Tentou o passe. Olha lá o defensor brincando de atacante. Olha a bola. Gol! Que bolasco. Que golaço, hein? É isso que é o chão de pegar na veia. Se ele tivesse errado, eu ia falar que era melhor ele ter dominado. Acabei com o fio de boca para lá. Era está. Três 6 horas então. El descobriu. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Caminho aberto. 1 a 0. Parece que os caras ficaram no vestiário. Não voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol. Está em boa posição. Cruzou. Bola na área. Não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Henrique. Evandro. Rafael Thierry. O time não perdeu a chance e abriu o placar. Rafael Thierry. Meteu em direção à linha de fundo. Thiago Neves. Chutão para frente. Alisson. Tentou a metida de bola. Alisson. Thiago Neves. Perdeu. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba, não tem jeito. É por isso que não joga o bola, né? O cara precisava sair. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ninguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Everton. Alisson. Meteu ali pela esquerda. Está encerrada a partida. Foi só o dia de zero. Mais um a zero. Só três pontos. Valeu a luta. Valeu a perseverança para buscar a vitória com o gol no segundo tempo. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau. 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 Tchau.